Eu sou esse único caminho Ele é o Senhor Ele é, Ele é Ele é o caminho Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Ele é do seu caminho Ele é o caminho Ele é o Senhor E eu vou olhar para o estante E vou lhe convidar a entrar No nível de concordância instantaneamente Isso Pode levantar as suas mãos E decretar a fidelidade do nosso Deus E dizer que o Senhor nunca te deixará O Senhor jamais te deixará Amém? Ora, diz comigo assim Não, não, o que não me deixou A alegria, a amor, a dor Não, não, o que não me deixou Eu confio no Senhor Não, não, o que não me deixou Eu saio e tô de medo Vai, igreja, graça, vai Não, não, o que não me deixou Na alegria ou na dor Não, não, o que não me deixou Eu confio no Senhor